Oi, corações! Tudo bom com vocês, meus coraçõezinhos? Espero que estejam todos ótimos. Vim mostrar aqui pra vocês esse mousse de maracujá, gente, com essa consistência maravilhosa. E pasme, não tem gelatina, não tem suco em pó, gente. E eu vou dar dica pra o mousse de vocês ficar desse jeitinho aí, tá bom? Então, fique aqui comigo nesta receitinha maravilhosa. Vamos começar a nossa receita aqui, né? Pra fazer esse mousse, eu vou usar uma caixa de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite e aqui tem um suco concentrado, ó, de três maracujás grandes, né? Eu usei assim, grandão, olha. Três maracujás desse tamanho. Aí bati e deu esse suco aqui bem concentrado, ó. Chega a estar o sumo pra ficar bem gostoso. Já coloquei aqui dentro do liquidificador, né? É uma caixa, né? A caixinha de leite condensado, essa daqui. Aí agora eu vou colocar duas caixas de creme de leite. Eu gosto desse creme de leite, gente, que ele é bem consistente, ó. O piracanjuba, ele é bem consistente. E agora a gente vai colocar aqui, ó, o suco do maracujá. Vamos tampar ele aqui. Vamos bater. Bater bem, pra ficar bem homogêneo. Porque eu não gosto de colocar gelatina, viu, gente? Pronto, gente, ó. Já tá grossinho. Uma dica, gente. Se vocês sentirem que ele não tá ficando grossinho, né? Já assim, ó. Talvez a acidez do maracujá não foi tão boa. Pega uma bandinha de limão e espreme dentro. Que não... 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 Não tira o sabor do mousse de maracujá. E ele ganha essa consistência, ó. Mas é só se não chegar nessa consistência. Agora aqui, ó, corações. Eu vou colocar nessa vasilha aqui de... De plástico. Tipo uma tapuézinha, tá vendo? É porque ela tem tampa. E eu quero uma coisa que tem tampa, né? E minhas travessas de vidro não tem. Então eu vou colocar aqui, ó. Ó como é que ele já tá, ó. Consistente. Mega consistente. Olha, gente. Deixa eu pegar uma... Uma espátula que eu vou raspar aqui. Pronto, corações. Coloquei aqui, tá vendo? Na vasilha. Ó, corações. Vamos pegar a dica aí, né? Que essa dica é muito boa, viu? Pra o seu... É... Mousse ficar com sabor natural. Sem ser artificial. Não usamos gelatina. Não usamos suco em pó. Mas ele deu uma consistência, ó. Já tá durinho aqui. Porque na hora que você coloca aqui dentro, se você não consegue essa consistência, você deve colocar uma bandinha de limão junto. E não suco, né? Não foi o meu caso, mas se vocês verem que o de vocês não chegou nessa consistência aqui, ó. Aí vocês vão lá e espremer uma bandinha de limão. Então pegue a dica, né? Vou tampar aqui. Levar ali na geladeira. Olha, essa bicha é muito boa, tá vendo? Ó. E vou fazer agora uma ganache pra colocar aqui por cima. Peguei aqui, ó, corações. Essa vasilhinha de vidro, esse bolo. Aqui tem um pedaço grande, né? De... É... Chocolate amargo, né? Eu tô usando esse aqui que eu já tinha, né? Ele é amargo. Aí eu vou levar ali no banho-maria pra derreter. Pronto, ó, gente. Derreti ali no banho-maria. Aí agora eu vou botar aqui creme de leite, né? Aí eu coloquei meia caixinha, né? 100 gramas de chocolate, mais ou menos. E meia caixinha de... Creme de leite. Aí o nosso mousse que tá aqui já, ó, bem consistente. Aí agora eu vou colocar aqui, ó. Ó. Pronto, gente. Agora é só levar pra geladeira, pra gelar, né? O nosso... Mousse com ganache de chocolate meio amargo. Aí na hora que for servir, a gente coloca bis aqui por cima, né? Esse bis aqui cortado em pedacinho. Mas aí é na hora de servir, porque se você colocar agora e for gelar, ele vai perder a crocância, né? Então é na hora de servir, a gente coloca aqui. Prontinho o coração. Aqui está o nosso mousse de maracujá com ganache de chocolate. E agora a gente vai finalizar colocando, gente, pedacinhos de bis aqui por cima, ó. Aí você bota a quantidade que você quiser. Vamos agora, corações, experimentar aqui, né? Ver como é que ficou, ó. Deixa eu segurar aqui de pertinho pra vocês verem. Olha que cremosidade que fica, né? A consistência fica uma delícia, né? Pronto, corações, espero aí que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. Desse mousse de maracujá com ganache, que fica uma delícia. Vale a pena fazer. E finalizado aqui, gente, com bis, que fica uma crocância muito boa na hora que a gente está comendo. Olha a consistência desse mousse de maracujá. Um beijão, corações no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!